Tamo de volta com o nosso Balanço Geral, dentro dele o Esporte Record Interior e hoje tá mais curtinho, mais cheio de conteúdo, como não? É hora do Poeta das Vinhetas, vai! Jorge Arruda é sempre um show à parte, hein? Bom, novidade no Galo de Tu. O Galo tá se preparando, né, pro Campeonato Paulista 2024, Série A1, etc, competição que você vai... Aliás, você vai acompanhar tudo, o paulistão inteiro, aqui na tela da Record Paulista, viu? Ser transmitido pela Record e aí na Record Paulista a gente vai reproduzir absolutamente tudo pra você. Dá uma subidinha, TP, pra nós seguirmos com a informação e tem atacante novo, inclusive, chegando, né? Tá, atacante novo tá na área. Atacante novo é sinônimo de gol. É o experiente Bruno Alves. Aliás, o Bruno Alves que tem na história um título da Série C do Campeonato Brasileiro, você tá vendo ele aí, conquistado em 2014 com a camisa do Macaé. Ele também tem passagens pelo Náutico, Cuiabá, Juventude, Remo, Ponte Preta e também pelo futebol da Turquia. Tem 31 anos, experiente, portanto, né? Assinou o contrato com o Ituano até o final de 2024. Relembrando, na semana passada teve esse, ó, esse reforço aí que você tá vendo. O Galo de Itu anunciou a contratação do Jean-Pierre, meia, ele fez muito sucesso no Sul, defendeu o Grêmio de Porto Alegre, o Havaí, lá de Floripa, meia, tem 25 anos. Só que o que aconteceu com ele, com o Jean-Pierre? Ele teve que ficar um ano parado porque ele se tratou de um câncer. Fez ali a retirada do tumor, etc. Se recuperou e agora tá pronto pra voltar a campo. E vai voltar vestindo, aliás, é a recuperação dele, né? Deve estar num apetite, hein, Jean? Mas deve estar numa vontade depois dessa. Vencedor você já é, né? Você já venceu aquilo que, né? Poxa vida, é uma vitória, sem nenhuma dúvida. E agora vai voltar vestindo as cores do Galo de Tu. E sem dúvida nenhuma, enfim, tem tudo pra voltar porque, do ponto de vista médico, ele já tá completamente recuperado. Bom, ele já vestiu a camisa do Ituano e falou a respeito dessa retomada na carreira, né? Se ele prefere, qual é a preferência dele em campo? Dar mais assistência, fazer gols, etc. Independente disso, o Jean-Pierre já é um vencedor. Fala, Jean! O nível do campeonato paulista talvez seja um dos maiores, se não o maior aqui no Brasil, né? Acho que de clube, tanto o clube do interior quanto o clube da capital, o clube da segunda divisão ou o clube da primeira. É tudo muito nivelado e também uma amostra grátis, né? Do que vem pelo ano, do que vem pela frente. Então, acho que não teria outro teste melhor do que esse. Agradecer a todo mundo aí que me ajudou pra que eu pudesse estar aqui hoje. Todas as pessoas envolvidas, né? Não vou citar nome de A, de B. Porque, às vezes, como eu falei, a gente acaba esquecendo, mas agradecer a todo mundo. Espero que a gente possa ter um ótimo 2024. De fato, que seja um grande ano pra todos nós, pro Ituano, pro Jean, pra todos os jogadores também. E vamos juntos nessa caminhada aí pra criatura do céu. Você vê, um jogador jovem ainda, venceu o câncer. Ou seja, imagina só, né? Não há campeonato que ele vai disputar de hoje em diante até o fim da carreira que seja mais importante do que essa vitória. Conseguiu vencer o câncer, tá recuperado, vai voltar a campo e vai voltar na vontade, vai voltar na apetite e vai ajudar o Galo de Itu a buscar coisas grandes nesse ano de 2024. Portanto, ao Ituano, ao Jean Pierre especialmente, toda a sorte do mundo e tudo aquilo que acontecer pelos lados do Galo de Itu, a gente vai mostrar aqui no nosso Esporte Record interior, tá? Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. É hora de recado, hein? Essa é pra você que, de repente, não aproveitou as ofertas incríveis do Natal Casas Bahia. Só que, ó, atenção, também é pra você que conseguiu comprar, mas ficou com aquele gostinho de quero mais. Pois bem, a Casas Bahia, aliás, a Casas Bahia mandou avisar, tá? Esta é a sua última chance, entendeu? Esta é a sua última chance. Corra, aliás, corra, nesse exato momento para o Saldão de Natal Casas Bahia. São milhares de produtos no precinho pra você. Você vai conferir tudo, absolutamente tudo, tá? Com a Carol. Aliás, Carol, a partir de agora é você quem comanda este modesto noticiário esportivo, trazendo coisas, aliás, portador de boas notícias. Fica à vontade, Carol. Com certeza, boa tarde, Bauru e região. Vamos para ofertas aí do Saldão de Natal TV, Smart TV, 32 polegadas da TCL, por R$ 1.199. Marca boa, né? Marca boa, dá pra fazer em 10 vezes sem juros no cartão também. Menina, R$ 1.199, coisa linda, hein? Bacana demais. Próxima, quem é que vem? Quem é que vem? Ai, esse é bacana, hein, Carol? Esse é demais, é o Moto G54 5G, com 256 GB de memória, por apenas 10 vezes de R$ 159,90 mensais. Carol, repita, 10 de R$ 159,90 tá no precinho mesmo, hein, Carol? Tá parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. Menina, que oferta bacana. E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Próxima oferta que será apresentada pela Carol. Essa é daquela bacana, hein, Carol? Essa é, é a lavadora Electrolux, alta capacidade, por apenas R$ 2.399 no Pix. Menina, essa 17 kg, cabe em muita coisa, ciclos rápidos, bem bacana, hein? E a próxima, quem é que vem? Quem é que vem? Esse é daquele que, quem gosta de bater um sucão, né, Carol? A gente usa muito no dia a dia, tanto o liquidificador, quanto a escovalizadora da Mondio. Por apenas R$ 129,00 a vista cada. Carol, liquidificador ou a escova. É importante lembrar, liquidificador ou a escova alizadora. Aí você tem R$ 129,00 a vista, é isso? Com certeza. Exatamente isso. Tem mais alguma pra fechar? Tem, claro que tem. Olha isso, menina. Essa é daquele que eu gostaria de ter na minha casa. Essa é a cozinha Diamante. Ela é de aço, da marca Itatiaia. O precinho tá imperdível. Parcelas de R$ 79,90 mensais no cartão Casas Bahia. Ô, Carol. Temos que reforçar, temos que repetir. R$ 24,00 de R$ 79,90. Menina! Essa é daquela bacana. Precinho pequenininho na parcela, uma cozinha nova aí na sua casa. Menina do céu. Acabou ou tem mais? Acho que tem mais uma ou não? Acabou? Vamos ver quem é que vem? Vem ou não vem? Ah, não. Acabou. Portanto, meu amigo, se você viu, curtiu e gostou, o que você vai fazer nesse exato momento? Você vai correr pra uma loja Casas Bahia. Atenção. Ainda dá pra você parcelar tudo. Aquilo que você quiser comprar. Dá pra você parcelar em 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. E, ó, preste atenção pra essa informação. Você também conta com a garantia estendida, com proteção de até 36 meses para o seu produto. É isso mesmo que você ouviu. Com a garantia estendida, é mais tempo, né, de proteção por um menor preço. Seu produto protegido. Simples assim. Saldão de Natal Casas Bahia. Dedicação. Faz o Natal acontecer. Obrigado, Carol. Obrigada, Ecolin. Seguimos com o nosso Esporte Record Interior. Agora falando do Bentão São Bento de Sorocaba também. Também tá se preparando, né, pra temporada 2024. Aliás, a temporada começa em janeiro. O que aconteceu com o Azulão esse ano? Bom, o Azulão de Sorocaba, ele foi rebaixado da Série A1 pra Série A2. Vai ser adversário do Noroeste na Série A2 do Campeonato Paulista. E quer voltar rapidinho. Tem que sonhar mais, tem que se preparar pra isso também. Pois bem, depois de uma folga, né, agora pro Natal, o time já voltou a campo. Treino físico pesado, meu Deus, isso é duro, hein. Quem é boleiro sabe. Esse tipo de treino aí, meu Deus, tudo pra queimar as gordurinhas dos abusos de Natal. A boleirada também não é de ferro. Antes do Natal, no último sábado, o Bentão fez mais um jogo treino pra afinar o entrosamento. Vitória sobre o SCA Brasil de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, por 1x0. O jogo foi no SIC, né, o estádio Walter Ribeiro, lá na cidade de Sorocaba. Esse foi o terceiro jogo treino do time que também já venceu o Atlético de Minas por 4x3. E também venceu o Independente de Limeira por 2x0. Portanto, você tá vendo aí a preparação do nosso Galo de Itu, meu amigo, não é fácil não, hein. Vem cá, por favor. Bem bacana, hein. Bem bacana esse início de preparação, então, do São Bento para o ano de 2024. E quem fala a respeito desse período, é um período difícil. A boleirada tem uma certa paura desse período, porque é tudo muito pesado. E ainda não tem a compensação com os descansos. Por essa razão, a boleirada sente. Mas sabe da importância, enfim, sabe de tudo aquilo que é necessário nessa época. Vamos ver. A pré-temporada tá sendo excelente. Treinamento intenso, tanto da nossa parte dos goleiros, como dos jogadores de linha. Acho que o nosso time tá caminhando pro caminho certo, todos trabalhando com muita humildade e sabendo dos nossos objetivos. Nos amistosos aí, nosso time já tá dando uma cara, então isso é bem importante pra sequência aí, pra gente estrear bem e ir atrás aí do objetivo que é subir, né. Os amistosos são testes, assim, fundamentais, né. Ali que a gente vai arrumando a casa, arrumando alguns detalhes que precisam arrumar. E eu acho que pra... Os primeiros contatos com o nosso time, jogando no coletivo, foi muito bom. Achei que foi muito proveitoso, os amistosos foram muito proveitosos pra nós. E agora, é, temos acho que mais dois na sequência. Procurar jogar bem, vencer, arrumar, cada vez mais pra gente estrear com uma grande vitória. Conforme você viu aí, quem falou em nome do São Bento foi o Thiago Coelho, goleirão. É o guarda-metas titular da equipe do São Bento pra temporada 2024 na Série A2, tá. Mudando agora do futebol, do campo para a quadra, finalzinho de ano é a época de se preparar para a próxima temporada. E também de dar uma olhada, fazer um balanço naquilo que rolou, né, de bom no ano que tá terminando. Hoje, a gente vai relembrar, né, o que a galera do vôlei masculino do SESI aprontou aqui na nossa região. Aliás, tem o masculino e já já tem o feminino também, hein. Por hora, a gente vai falar do time masculino do SESI e também do vôlei e a canga. É exatamente isso que você ouviu. Começando por quem mudou de endereço. O vôlei masculino do SESI, até o primeiro semestre, era sediado na Zona Oeste, Vila Leopoldina. Zona Oeste, repito, de São Paulo, capital. Em junho, veio a mudança e a nova casa passou a ser Bauru, Cidades Sem Limites. Baita festa, conforme você tá vendo, são imagens do nosso arquivo, imagens que foram resgatadas. Faz uma festa com as crianças e a equipe, enfim, curtindo, aproveitando e conhecendo a nova sede. Em quadra, o time parece ter sentido um pouco a mudança de endereço. É uma adaptação, normal, faz parte. No Paulistão, a sensação é de que poderia ter sido melhor. Mesmo assim, a equipe foi até as semifinais, quando perdeu para o Suzano. O sonho do primeiro título em Bauru ficou pro futuro, quem sabe agora em 2024. Atualmente, o time tá disputando a Superliga Masculina e a campanha ainda é irregular. O time é o sexto colocado, tem quatro vitórias, quatro derrotas. E o que que aconteceu assim? De bom, o ano marcou a ascensão do oposto Darlan. Quem é o Darlan? É uma das estrelas da seleção brasileira que tá classificada para as Olimpíadas de Paris agora, em 2024. Você tá entendendo? Aliás, não vamos fazer, já combinei com o Jarbas. Vamos fazer uma matéria com o Darlan, enfim, vamos mostrar a casa dele, rotina de treino, etc, porque esse vai brilhar na Olimpíada de Paris do ano que vem, vestindo a camisa da seleção brasileira. Já o Iacanga, o Iacanga, o Volei Iacanga, espaço garantido aqui no nosso esporte recorde interior. É exatamente isso, ó. E aí, o que que aconteceu? A turma treinou, disputou competições importantes, né? E aí você tá vendo, inclusive, a preparação. Finalzinho de ano, né? Conforme você tá vendo, pode subir, DP, que a gente vai buscar lá. O Volei Iacanga mandou bem, disputou competições, a gente esteve por lá, mostrando tudo o que aconteceu, né? Enfim, é... Aliás, mostramos de uma maneira bastante... Bastante aprofundada, digamos assim. Pelo seguinte, Iacanga, poxa vida, não é uma cidade... Não é uma cidade pequena, um pouquinho maior do que a minha querida Arealva. E aí, ó, passou por duas disputas. Disputou a Copa Piratininga, uma espécie de segunda divisão estadual, e o time foi até as semifinais, quando perdeu pro time sub-20 do SESI, que hoje tá de casa nova, exatamente, Bauru. E aí, em novembro, o time foi até Maringá, na Paraná, pra disputa da Superliga C. Mas acabou, o time perdeu, não é? Três das quatro partidas e não conquistou a vaga para a Superliga. Paciência. Esporte é isso. É tudo muito difícil. É sempre muito complicado e ninguém vai ganhar sempre, tá? Fica pra 2024 e a gente vai contar tudo aqui, ok? Vamos falar do feminino? Feminino é um ano de muitas vitórias, né? Muitas vitórias pro SESI e Vôlei Bauru. Mas os títulos acabaram, enfim, os títulos não vieram. E em Sorocaba teve renascimento, hein? O Renasce fez bonito. Renasce teve renascimento. O projeto Renasce Vôlei Sorocaba disputou o Campeonato Paulista. A base do time é de jogadoras sub-21. E mesmo assim, a equipe saiu da competição com uma vitória pra lá de comemorada. Sabe por quê? Tinha que ser mesmo. Afinal, o vôlei da cidade tava afastado das competições oficiais desde 1997. E aí o time ainda teve tempo de vencer os Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto. E depois ainda conquistou em Pinhalzinho, Santa Catarina, uma vaga pra Superliga B de 2024. Renasceu graças ao trabalho do Renasce, o Vôlei Feminino de Sorocaba. E em Bauru, é hora de falar delas, como não. Ô, Danilins, encontrei a Danilins com a família no shopping. Sempre que pode, ela assiste o nosso esporte recorde interior. Tava com a família, tava com a filhinha. Vôlei Feminino, SESI e Vôlei Bauru. Enfim, já caiu no gosto da torcida bauruense e da região também. Ganhou um baita ginásio, que é isso que você tá vendo. É o ginásio Paulo Skaffi, a quem carinhosamente apelidamos de Skaffão. E, aliás, caiu no gosto da mulherada ali, né? Do SESI e Vôlei Bauru. Ela chama o ginásio de Skaffão, né? Bom, enfim, passou a ser o palco oficial dos Jogos e é uma joia bauruense, tá? E com a ajuda da torcida, o SESI e Bauru chegou às quartas de final da Superliga 2022-23. O time foi eliminado pelo Minas, que, convenhamos, baita time. Aliás, as mineiras também bateram as bauruenses no sul-americano. Mesmo assim, o SESI ficou, o SESI, SESI e Vôlei Bauru, ficou na terceira posição. O segundo semestre chegou com o Paulistão, né? E o SESI e Vôlei Bauru caiu nas semifinais, contra o Pinheiros. Derrota do Ida, no tie-break, jogando em casa. Esporte é isso, nada como um dia depois do outro. Aí o time agora tá na disputa da Superliga 23-24, né? E é o quarto colocado, mais uma vez, tá entre as principais equipes do Brasil. É isso, simples assim. Tá na prateleira mais alta do vôlei feminino brasileiro. O título não veio, né? Nesse ano de 2023, mas o trabalho é, sem nenhuma dúvida, digno de aplausos. Portanto, parabéns a todos os envolvidos, todo mundo que trabalha nessa estrutura gigante, chamada de SESI e Vôlei Bauru. E agora, né? O Escafão também conta, também é a base do time masculino do SESI. Sensacional, hein? Dito isso, ponto final, é mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Amanhã tem mais, vamos contar tudo. É meio uma entre safra esportiva, mas a gente sempre tem assunto e vamos trazer aqui no nosso Esporte Record Interior, ok? Aguenta a mão aí, voltamos já em um instante só.